Venho, por meio desta, esclarecer que o aumento significativo do número de casos da Covid-19 em gravatar nos últimos dias, bem como o aumento dos casos em investigação, está relacionado à ampliação das vagas para teste de Covid-19 no centro de testagem, que era de pouco mais de 40 vagas e passou a ser 100 vagas por dia. Com a ampliação da testagem, espera-se haver um aumento do número de casos confirmados e descartados. Vale salientar que a liberação dos resultados é realizada de forma gradativa pelo Laboratório Central de Pernambuco, o LACEN, podendo haver atrasos e, consequentemente, uma liberação das grandes quantidades de exames que estavam acumulados, aguardando resultados. Informo também que a Secretaria de Saúde está em articulação com as farmácias que realizam testes no município, no reforço da obrigatoriedade da informação dos registros e resultados de testes realizados pelos mesmos. Desta forma, há uma captação maior dos casos. Esse aumento de casos também acontece em toda a região do Agreste de Pernambuco. E esclareço que barreiras sanitárias não funcionam mais. Contamos com a colaboração de todos, mantendo o distanciamento social, a utilização de máscaras e cumprindo todos os protocolos. Evite aglomerações. Se puder, fique em casa. Eu cuido de você e você de mim. E juntos vamos vencer essa batalha. Aproveito para orientar que, se apresentar sintomas de síndrome gripal, A população deve entrar em contato com o Disque Covid pelo telefone 819-9922-3028 99922-3028 ou com sua unidade de saúde. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.